Aê pessoal, beleza? Eu estou com esse Palio 98, eu vou continuar as manutenções dele Vou trocar essa mangueira que vai o anti-chama e ela também vai aqui em cima na parte do cabeçote da TBI, certo? O que acontece com essa mangueira? Ela está apresentando vazamento porque ela está rachada aqui Eu passei um silicone para ficar temporariamente e desmontando eu descobri que ela está rachada aqui em cima também Está rachada aqui, certo? Está até um pouco lambrecado de óleo e vou fazer essa troca E aproveitando que eu já vou ter que fazer esse acesso, eu vou limpar todo o sistema aqui do filtro de ar O filtro de ar está aqui e também vou fazer uma descarbonização aqui na TBI Eu já tenho um descarbonizante Nesse carro pode fazer tranquilo desse jeito que está aqui, sem essa parte Que não vai acender a luz da injeção e nada, está certo? Se for fazer nesse Honda do jeito que eu vou fazer aqui agora Vai acender a luz da injeção e tem que fazer um reset Porém, esse carro pode fazer sem problema nenhum Está ok? Que é o procedimento correto de fazer a descarbonização, é esse Está certo? E eu vou tentar fazer passo a passo aí com vocês, se Deus quiser Ok? Vai fazer esse barulho mesmo, tá pessoal? Aí eu vou pegar o descarbonizante Arrumei um jeito de pôr o celular aqui pessoal Descarbonizante, acelerar Olha 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 O celular caiu pessoal? Mas é isso aí, está vendo pessoal? Aí desliga o carro Ok? Isso aqui é a descarbonização Se estiver muito sujo, você pode passar um pano aqui também As viradinhas Está vendo? Isso aqui você limpa, está certo? Beleza pessoal? Fiz uma limpeza aqui Ok? Está vendo que está limpinho? Eu passei um papel higiênico aqui Aqui ó, tudo aqui ó Está sujo ainda, pode passar mais Isso aqui é sujeiro Isso aqui você pode limpar Você fazendo isso no seu carro, principalmente se você nunca fez ou faz tempo que não fez esse procedimento Você vai ver uma melhora grande de desempenho do carro Já limpei aqui pessoal Agora eu vou tirar essa mangueira Ok? Dê um desconto aí pessoal Que eu nunca fiz esse processo Mas Já fiz outros similares E acredito que não tem Grande dificuldade para a gente estar fazendo isso Vou tirar aquela presilha ali ó Vamos ver se dá para focar com vocês Olha lá Deixa eu mostrar aqui Olha lá a presilha aqui Olha lá Com o auxílio de um alicate Está certo? Tirar essa parte aqui de cima Que está mais fácil Está bem presa? Como deve estar? Tirei Certo? Tirei Agora eu vou tirar lá embaixo Lá embaixo não vai dar para mostrar detalhe a detalhe com vocês Porque eu não tenho como apoiar o celular Ok? Tirei pessoal Está vendo como ela está bem suja Ela está bem suja Certo? Ali também está Está com um pouco de sujeira Eu vou limpar também antes de trocar Está certo? Vou limpar ali Essa peça pessoal Deixa eu Colocar essa mangueira aqui de lado Onde estava rachado Coloquei o silicone Mas mesmo assim Eu ponho a mão aqui Está com óleo Está certo? Então mesmo assim estava escorrendo o óleo aqui Nessa parte E aqui também Acredito que faz tempo que não trocava isso aqui Olha aqui Olha aqui O jeito que ela está rachada Está vendo? Está velha Está velha Isso aqui eu acredito que faz muito tempo que não era trocado Essa parte aqui é o anti-chama Ok? Vamos lá Aqui pessoal É uma peça que junta muita sujeira aqui dentro também Mas aqui tem uma junta Então eu não vou tirar ela para fazer a limpeza Se não tivesse essa junta eu tirava Eu tenho que tirar também essa presilha para pôr na outra Porque a outra não veio com presilha E uma outra orientação que eu dou para vocês Sempre que vocês forem fazer manutenção Ainda mais se vocês não forem mecânico Não tiver habilidade Sempre está vendo o jeito que estava a peça antes Tirando foto se for necessário Por que? Porque as vezes você tira a peça e não lembra da posição Então é interessante estar vendo certinho Para depois evitar a dor de cabeça Evitar a contratempo Ok? Bom pessoal Eu já coloquei a mangueira nova Já coloquei até a presilha lá Está certo? Ficou bem fixa Agora essa aqui eu vou encaixar Que é só encaixada Nessa aqui até um pouco mais larga Mas não tem problema Mais larga não Mais longa Falando aí o português correto Vamos encaixar É só encaixar Não tem Ó Ficou bem fixa Certo? Ok? Aí que depois eu vou dar uma olhada Para ver se A gente não vai atrapalhar Nada aqui Agora vamos colocar o anti-chama Eu deixei o anti-chama Do jeito que estava nesse aqui Para eu até ver a posição Então ele vai para baixo Tem até a marcação aqui Top Né? Vai para baixo Tomar cuidado Para não colocar invertido Né? Para a gente não fazer Fazer a manutenção aqui E deixar pior que estava Né? Vamos Estar seladinho Né? Abrir isso aqui Ó Igual ao outro Certo? Beleza? Então esse aqui vai para baixo Correto? Esse aqui estava na parte de baixo E esse aqui Vai nesse sentido Logicamente Beleza pessoal? Fiz a troca Muito contente Por ter Por ter dado tudo certo Olha aí Aí é só Colocar agora Encaixar Essa peça ali E pronto Eu vou Olha pessoal Esse aqui está cheio de terra Eu vou lavar isso aqui Né? Isso aqui tem que lavar Pessoal Eu acho Olha Eu acho que isso aqui Pessoal O mecânico Deveria orientar Né? Se o cliente não quer fazer Aí É com o cliente Né? Mas É Deveria orientar Fazer uma Troca das mangueiras Quando necessário Né? Troca das mangueiras Preventivamente Agora Se o cliente não quer Né? Uma limpeza Quando for adequado Mas infelizmente A maioria Dos mecânicos Só faz a manutenção Quando quebra Tá certo? Igual o carro desse aqui Vê um carro desse Esse carro Ele está Mal cuidado Esteticamente Tá? Mas Mecanicamente A gente sempre Procurou Manter Né? Manter ele Mas infelizmente Chega um carro desse Na maioria das oficinas O cara chega lá É Não vou generalizar A maioria não dá atenção Troca lá O que quebrou E às vezes Igual Foi feito o cabeçote Um detalhe Né? Só um detalhe Foi feito o cabeçote Foi feito não Foi trocado o cabeçote Foi feito Trava trincado Não deu certo E teve que pôr um novo Um recondicionado E O mecânico Que fez essa Essa troca Deixou faltando O parafuso aqui Isso aqui ficou solto Né? Tive que colocar Correndo o risco Disso aqui Cair na Isso aqui Relar na correia dentada E Dar um problema Maior Faltou a presilha A presilha Aqui ó A presilha Tava com a presilha Original da Fiat Sumiu Né? Não colocou de volta A presilha Isso aqui ficou tudo sujo Então aí é o cuidado Né? O cuidado Então Se você Vai levar no Mecânico Fica atento nisso aí Fica atento nisso aí Tá certo? É bom a gente Sempre conhecer Um pouco Do que a gente Tem É bom a gente Conhecer Não tem essa É cada um Cada macaco No teu lugar Não pessoal Né? É bom a gente Conhecer Digo assim Põe a mão na massa Igual eu estou fazendo Porque muita gente Nem tem tempo Para fazer isso Mas você Conhecer um pouco Até para você Não ter prejuízo Você não ter um carro E ficar na mão Né? Ou você Ou você Prevenir Né? Porque ficar na mão Às vezes a gente fica Mas a gente pode evitar Fazendo as manutenções Corretas E às vezes até Economizando mais Do que deixar Arrebentar tudo Tá ok? Pelo Vou lavar isso aqui Essas coisas aqui Aqui está um pouco sujo Esse filtro de ar Mas ele não está velho Foi trocado Não rodou quase nada Aquele filtro de ar Mas como foi muito Em roça Né? Ele acaba ficando Daquele jeito Está um pouco sujo Mas vocês podem ver Que ele não está nem ressecado Eu vou mostrar para vocês Ele não está ressecado Ó Não está ressecado Não tem tanta sujeira Está vendo? Ele está novo Aqui a gente Passando um pincelzinho Isso aqui dá certo Vamos pessoal Dei uma lavada aqui Olha a diferença Né? Tirei a peça do lugar O que custa eu pegar E dar uma lavada Porque com a peça aqui Não tem jeito de lavar Ficar sujo Correto? E aqui também Tudo lavado Olha aí Que beleza Pessoal Tá Não está 100% lavado Tem uma sujeirinha Mas está melhor do que estava Né? Está melhor do que estava Ok? Isso aqui eu vou ter que deixar secar bem Porque o tempo hoje está um pouco fechado E como eu lavei dentro dessa mangueira Essa aqui não Né? Aqui eu não pus água aqui dentro não Mas eu lavei dentro dessa mangueira aqui Vai ter que dar uma boa secada Para eu poder Né? Pôr no lugar de novo Mas é isso aí pessoal Troquei aqui a mangueira Tá? Troquei a mangueira Essa mangueira aqui Troquei o anti-chama Não tem sentido Ó O anti-chama rachado aqui em cima Esse anti-chama aqui Provavelmente ó Olha aqui Não sei se dá pra ver Mas está uma sujeira Pessoal dentro desse anti-chama Isso aqui Se isso aqui entupir Pode te gerar um problema enorme Uma peça que custa aí 16 reais Em média 16 reais Troquei aqui também No outro vídeo Eu troquei O reparo Da vareta do filtro de óleo Problema solucionado Certo? Então é isso aí pessoal É Fazendo uma manutençãozinha aqui Fiz uma descarbonização Ah Essa manutenção Fica um absurdo Pessoal Essa manutenção Não foi cara Eu que estou fazendo Né? Não tenho serviço Mas se for um mecânico Com preço justo E trabalha direitinho Não vai ficar caro Um serviço desse Porque é um serviço simples E o mecânico Que faz isso todo dia Ele vai fazer isso aqui Com a mais facilidade Do que eu fiz Nesse vídeo Então isso aqui É um serviço Que a maioria dos mecânicos Aí um preço justo Deve estar cobrando Em média De 100 a 200 reais Para fazer um serviço desse Que eu não acho caro Eu pago tranquilo Esse valor Eu só estou fazendo Esse serviço Porque infelizmente Nos mecânicos Que eu levei Eu não senti firmeza Ou Eles não tinham Disponibilidade Para arrumar No tempo Que eu estava disponível Tá certo? Então foi isso aí Por isso que eu peguei Para fazer esse vídeo E foi bom Deus sabe de tudo Sabe os caminhos E eu peguei Se eu não tivesse feito Eu não tinha feito Esse vídeo aí Para vocês E talvez aí Ajudado Várias pessoas Um abraço a todos Fica todo mundo Com a paz Do grandiosíssimo Senhor Jesus Cristo Amém